A Índia tem tido o crescimento chinês em torno de 7%, mas a população convive com a desigualdade visível nas ruas. Ela vem de tempos antigos, do sistema de castas já abolido na constituição do país e que não permite a mobilidade social. Apesar disso, as diferenças persistem e ainda moldam a sociedade indiana. A estratificação tem raiz milenar na religião hindu, a predominante aqui na Índia. Em geral, as religiões ostentam grandes templos para demonstrar a importância da fé e de seus deuses. Mas aqui na Índia é diferente. Este aqui é um pequeno templo hindu e existem vários por aqui, no meio do caminho. É para parar e se conectar com a espiritualidade. O ritual para entrar no templo começa do lado de fora. É preciso tirar os sapatos, meditar, reverenciar. Um dos princípios do hinduísmo é a não violência, a pacificação. Nessa atmosfera emerge o templo de lótus, aberto a qualquer religião. As pétalas em mármore branco contrastam com o tapete verde do gramado. A flor de lótus foi escolhida como símbolo comum ao hinduísmo, ao islamismo e ao budismo. Um símbolo de união. Um templo que se tornou ícone da arquitetura indiana. Já que o Tuk Tuk é a grande estrela do trânsito aqui de Nova Adélia, a gente vai tentar um passeio com ele. A gente vê que, olha, curiosamente as cores dele, em geral, é verde e amarelo. Vamos então comigo? No começo a gente está seguindo aqui. Está tranquilo porque, por enquanto, ainda é cedo aqui em Nova Adélia. Nessa avenida ainda tem pouco trânsito, mas aqui a movimentação dos carros não costuma ser assim tão calma. Vamos seguir? O Tuk Tuk anda numa média de 40 km por hora. Ele chega até 80, mas pelas ruas aqui de Nova Adélia, ele vai seguindo nessa velocidade média de 40 km por hora. Balança um pouquinho, mas é gostoso. A gente sente o vento fresco, dá para observar a cidade com calma, numa velocidade tranquila. Está agradável, por enquanto. O Tuk Tuk é montado em cima de uma moto, aquela motoscooter bem pequenininha. E ele tem um sistema de quatro marchas, que é na mão esquerda do motorista. Ele vai apertando como se fosse um brake e aí as marchas vão mudando até quatro. Do lado de cá, ele acelera, como se fosse uma moto comum. E lá embaixo, ele só freia. No trânsito de Nova Adélia, se vocês observarem, as ruas quase não têm semáforo. São vários círculos e aí os carros vão confluindo para esses círculos. A mão é uma mão inglesa, sempre do lado esquerdo. O motorista também fica do lado esquerdo. Vamos mostrar para o pessoal ver como é que é o trânsito? A mão sempre do lado esquerdo, são círculos. Aqui a gente tem um semáforo, o que é uma exceção em Nova Adélia. Em geral, são grandes círculos que confluem. E as direções dos carros vão mudando, porque eles não seguem na mesma faixa, no mesmo sentido sempre. É muito comum aqui um carro mudar de sentido e um, por exemplo, ficar de frente para o outro. E aí, se você vai atravessar uma rua, por exemplo, você precisa olhar para todos os lados, porque os carros podem vir de várias direções. É um trânsito aparentemente muito caótico, mas eles se entendem. A gente não viu aqui nenhuma batida, nenhum choque entre os veículos e muito menos estresse. Os motoristas buzinam bastante, mas não ficam estressados. Ninguém aqui briga, nem xinga ninguém. A gente chegou aqui ao nosso destino, foi uma viagem tranquila, até agradável. E este lugar aqui é Connacht Place, é a parte moderna de Nova Adélia. Um lugar que concentra lojas, escritórios, marcas de grife. Enfim, a face moderna da Índia. Mas os pilares da riqueza desse lugar, no centro da capital, convivem com a pobreza, lado a lado. Um desafio a mais para um país que abriga tantos contrastes, tantas realidades.